te adei, mas depois acabou aí, né, não indo pra frente, seguimos caminhos diferentes, na época a Pen foi pro Facebook, eu acabei ficando na Twitch, e é isso, o resto é história aí, né, então, ó, tá aí, foi lá na rua, inclusive, da onde, eu não sei se a Gaming House, o escritório da Pen ainda é nessa rua, mas foi lá, ó lá, ó, que beleza, hein, velho, não vou ficar também demorando todas as fotos aí, né, todas as fotos, olha aí, ó, ó o estilo, ó o estilo, olha o estilo, que beleza, hein, caramba, cuidado aí, ó, os sedutores aí, ó, caramba, que beleza, hein, não, que susto nada, velho, cara, inteligência artificial não, talvez as fotos tenham sido coloridas, né, por, olha aí, por inteligência artificial, né, então, olha aí, que beleza, né, que loucura, que loucura, olha, malevolente, né, olha aí, ó o sorrisão, ó o sorrisão, nossa, que beleza, hein, olha aí, que maravilha, ó, ó, ó o pugilista, nossa, olha essa daqui, o pugilista, meu Deus do céu, caramba, velho, que loucura, tava pesando mais a roupa do que o chassi, né, olha aí, ó, agora, ó, despojado, esperando o busão, esperando o busão, busão que não chega, esperando a lotação, lotação que já passou, né, olha aí, olha agora, agora, ó, que beleza, hein, nossa senhora, essa daqui tá seduzente, ó, caramba, pega, chegamos ao momento aí da sedução, velho, caramba, olha esse ombrinho, né, olha esse ombrinho aqui, cara, caramba, meu amigo, olha aí o double hang lose, olha o double hang lose de pé, né, double hang lose de pé aí também, caramba, não é à toa que não foi pra frente, né, velho, se bobear, olha lá, ó, não dava pra ser apresentado, né, olha aí, ó, tá aí, tá aí, isso daí é muito pra, aí, ó, tá aí, né, agora, foco na mão, foco lá, o óculos bambiando na cara, mais um foco na mão, olha aí, agora, nossa senhora, tá aí, o olhar, 43, beleza, olha aí, o inverno chegou, né, moda Paris aí também, pra tomar um bom vinho, né, olha aí, ó, só o sorrisinho, agora o sorrisinho, e olha o estilo, sai daí, ó, quem sabe, sabe, né, acho que aí é na casa que é da PEN, né, aí, ó, ó o estilão, pega o sapatênis, olha aí, ó, mano, aqui eu tinha acabado de sair da live, tinha feito live a madrugada inteira, fui cortar o cabelo do cabelo, peguei o metrô, fui direto lá pra onde eles falaram que tinha aí, que maluquice, hein, velho, olha, olha aí o estilo, olha o estilo, olha aí, essa daí eu já usei em alguns lugares, né, acho que é, essa não, essa, ou essa, essa, olha aí, caramba, olha essa pensativo, pensativo, será que vou, será que não vou, not going, olha aí, olha aí, olha aí, que louco, já tá bom, né, acho que tá acabando também, né, já tá aí, olha aí, o sorrisão, voltamos, voltamos, agora esperando ali, ó, no meio da rua, despojado, melhor de boné, melhor de boné, tá aí, olha aí, botaram uma cadeira, acho que era a cadeira do guarita, velho, e que o fotógrafo tava pensando nesse momento, né, pediu a cadeira do guarita ali, o cara que ficava tomando conta da rua e falou, olha aí, ó, o dono do mundo, criminoso, né, tá aí, velho, caramba, olha aí, olha aí, beleza, beleza, taca double hang loose, é o Crácula, que Crácula, cara, é Drácula, olha aí, beleza, olha aí, olha aí, foto artística, velho, foto artística, e essa é a última, tá aí, ó, olha aí, tá aí, a última aí, finalizado, valeu, né, valeu, me já dei aí, então está pago o que a gente não faz pro Brasil, ganhada de mongos aí, custou, né, valeu, valeu, clap, clap aí, né, tá aí então, velho, tá aí, o Media Day aí.